5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu dou pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela Alô, meu cumpade Alfredo, cortino Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou uma seresta eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Alô, siga forró, play vídeos e music show Obrigado pela força Obrigado minha galera do Tik Tok 5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu dou pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei, saudade da minha morena Eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Meu jurado ao vivo Alô Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Pra falar não vou Tercego gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar não vou A hora de cama suar E eu preciso aprender a falar não vou E eu preciso aprender a falar não vou Você vem aqui me acostume a gato E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse é o gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no gosto Você vem aqui me acostume a gato E cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse é o gostoso Agora é pra lascar Biel Estourado cantando César Potiguar Ao vivo Sete aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o suco Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quando Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu cumpadre Xande Avião É meu fã Xande Avião é meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Eu vou te abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa a vida relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Descida mulher Descida mulher Descida Se foi morador Fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Descida Já teve gente que se acabou em cachaça agora Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser teu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Vai, Biel Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Eu te amo, moça 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 E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu peço que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me dar tu paz Manda um zap, mensagem no face E qualquer grande social Lá fora tá fazendo brilho E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me dar tu paz Manda um zap, mensagem no face E qualquer grande social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me dar tu paz Manda um zap, mensagem no face E qualquer grande social O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora? E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me dar tu paz Manda um zap, mensagem no face E qualquer grande social Lá fora tá fazendo brilho E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me dar tu paz Manda um zap, mensagem no face Igual que é rede social E qualquer grande social E qualquer grande social Eita paixão Eita paixão Eu tô só, baby Como sempre estive Desde que você me deixou Meu amor, baby Ainda está vivo Eu guardei o meu amor Eu tentei Eu beijei Outras bocas Mas eu não te encontrei Hoje eu sei Que não vou Suportar viver Sem o seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Eu tô só, baby Como sempre estive Desde que cê me deixou Meu amor, baby Ainda está vivo Eu guardei o meu amor Eu tentei Eu beijei Outras bocas Mas eu não te encontrei Hoje eu sei Que não vou Suportar viver Sem o seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu amor Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrer Porque vai morrer No primeiro gole que você tomar Quando o pião estourado começa a cantar Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai morrer No primeiro gole que você cantar Quando o pião estourado começa a cantar Quando o pião estourado começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu já tá se arrumando pra curtir Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita, seresta, bom pra tomar uma cana Bota no repete aí Bial estourado em ritmo de seresta Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou Uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história Então mete a erro Que a culpa é nossa É a seresta do Maguinho ao vivo E pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história Então mete a erro Que a culpa é nossa For a night superior